Música Trabalhar no novo projeto do Eli Soares, juntamente com a gravadora Universal Music Christian Group foi pra nós aqui da Quartel Design uma alegria muito grande. Então a gente tinha esse desafio de criar algo de alto impacto visual que fosse coerente com o tema trabalhado no CD e no DVD. Música E então no processo de criação da capa do CD e do DVD, bem como as peças de divulgação do produto, nós trabalhamos um clima escuro para demonstrar o mundo e trabalhamos as lâmpadas e o próprio Eli para simbolizar essa luz que é levada ao mundo, essa luz que somos nós. E o interessante é que a lâmpada não brilha por conta própria, ela tem que estar ligada em algo, no caso em energia elétrica. E assim somos nós que temos que estar ligados em Deus para que a gente possa realmente ser essa luz do mundo. Música O resultado foi uma arte simples e direta para que a pessoa possa identificar com maior clareza o tema do CD com a imagem que foi proposta. E como o DVD foi feito uma superprodução, tanto fonográfico quanto a parte visual, então a gente teve essa preocupação de fazer algo à altura de tudo que foi feito naquela noite espetacular. Então a gente espera que vocês gostem do nosso trabalho e missão cumprida. Música Música Música